Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar com mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo muito legal a gente vai tentar fazer sushi em casa e se der certo a gente vai provar pra vocês então que a gente consegue fazer sushi em casa e sai muito mais em conta então assim, talvez não saia com aquele gosto gostoso talvez do arroz, né? mas tudo é na prática, tudo então, quanto mais você fazer, mais fácil vai ficando cada vez mais e você vai acertando o gosto, né? então nós vamos fazer aqui com vocês agora, tá? primeiro eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que a gente comprou pra poder fazer o sushi aqui em casa, tá? e se você já gostou dessa ideia de sushi em casa já deixa o seu joinha e lembre-se de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá certo? então, bora pra mais um vídeo olha, gente, começando pela farinha panko essa aqui é pra fazer, por exemplo, aquele hot show, roll, alguma coisa assim, sabe? que é o frito então é essa farinha aqui que tem que usar esse pacote de 1kg foi 18 reais aquele tapetinho, eu esqueci o nome dele foi também 18 reais esse tapetinho sashimi, ó, sashimi ai, ai o hachi foi 3 reais e vem 10 unidades o nori, a gente decidiu pegar esse pacotão aqui que vem 50 folhas tá? então, é... vai durar por muito tempo aí então por isso que a gente decidiu pegar e ele é bem carinho ele foi 40 reais pegamos cream cheese, né? que é... pode faltar no sushi é muito gostoso cani vocês já comeram cani, gente? é muito bom mesmo é... fala que é imitação de carne de caranguejo, né? mas é muito gostoso e... o cream cheese tava 8,90 por aí o cani tava mais ou menos uns 5,90 também o arroz pra sushi a gente pegou esse aqui da marca Minami Mai acho que é assim que fala esse aqui de 1kg tava 9,90 mais ou menos o salmão, gente é bom quando é o filé, né? só que esse aqui tava mais em conta então a gente pegou essas postas aqui e a gente pegou 5 delas e foi 49 reais é... as 5 postas o único problema é que tem que tirar o espinho delas então por isso que é mais difícil mas como é a primeira vez e a gente queria já fazer então a gente acabou trazendo essa aqui pra poder tirar o espinho em casa gente tudo isso ficou em torno de mais ou menos ah! esqueci de falar que eu também comprei o vinagre de arroz, tá? tem que ser vinagre de arroz tudo isso ficou em torno de mais ou menos uns 145 150 mas é igual a gente pensou por exemplo o nori a farinha panko o arroz os hashi e o tapetinho é uma coisa que vai durar muito então a gente pagou caro agora mas futuramente que a gente for fazer de novo não vai precisar comprar essas coisas, né? então por isso que vai sair mais em conta e a gente costuma pagar em um combo aqui na cidade dependendo das coisas que a gente pega em torno de 160 150 160 reais então ficou um preço muito legal né? pelo tanto de coisa que a gente vai fazer né? e não importa se comprar nessa quantidade porque é só você guardar direitinho que vai ele não vai estragar olha só do que que a minha esposa me incumbiu cozinhar o arroz ela foi trabalhar né? e aí ficou pra mim cozinhar o arroz pra a gente fazer sushi vou colocar três conchas dessas de arroz eu acho que é o suficiente agora eu vou estar lavando esse arroz gente troco um pouquinho d'água daí eu vou estar repetindo esse processo aqui ó eu faço esse movimento pra tá lavando ele e depois eu coloco mais água e tiro essa água do arroz eu faço esse processo aqui por umas três ou quatro vezes até ter o arroz completamente lavado olha só gente ó eu coloquei três conchinhas dessas de arroz eu vou estar colocando três conchinhas de água agora pra tá preparando esse arroz prontinho gente arroz na água agora é só esperar ele ficar pronto e agora eu vou estar arrumando o salmão eu vou estar tirando o filézinho dele tirando os espinhos que essas que a gente comprou tem espinhos eu vou estar organizando ele limpando ele e olha aqui o que minha esposa deixou aqui ó as instruções de como preparar o arroz de como ela queria que lavasse e falando se já quiser ir preparando o salmão pode ir tirando os espinhos e é para você gravar é mole gente tem que tem que rir né mas é aquele ditado né manda quem pode obedece quem tem juízo já que eu também gosto de sushi né então vamos lá vamos fazer o que ela pediu então gente vocês viram aí o arroz né que o Jesus fez e vou mostrar para vocês como é que ele ficou olha gente ele ficou desse jeito é fica mais ou menos uma papa ele fica grudado é a consistência do arroz ele não pode estar nem mole e nem duro demais essa aqui está com a consistência perfeita amor porque ó eu faço um pouquinho de força para poder conseguir esmagar é o grão tá então tem uma consistência bem boa é então a gente vai começar então fazer esse sushi agora eu vou preparar é a misturinha aqui o temperinho do do arroz né que eu vou explicar para vocês como é que faz gente aqui nessa panelinha já tem quatro colheres de sopa de vinagre é de arroz eu vou colocar esse tantinho aqui de sal e agora eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar e aí eu vou levar esse aqui para o fogo até os grãozinhos de açúcar desaparecer olha gente o jesus tirou os spin né do salmão então ele ficou assim a gente tirou só duas postas para poder fazer agora como teste né hoje para a gente comer desperdiça muito né muita carne mas é é fazendo para aprender né gente então é melhor realmente as postas sem spin para fazer o sushi olha gente aqui eu tirei já o arroz da panela de uma porque ele fica tipo um bloco né de uma meio quebrada aqui e agora eu vou jogar a nossa misturinha aqui que já ferveu já desmanchou todo o açúcar no fogo então eu vou jogar a misturinha aqui dentro e vou mexer isso aqui muito bem olha gente coloquei aquela caldinha aqui tá ele já encorpou e já esfriou também né porque a caldinha estava meio quente já deixamos meio preparado aqui ó tá uma bagunça mas dá para entender essas fatias aqui a gente vai ver se faz fatia de pepino a gente vai ver se faz um que é enrolado com sushi enrolado com pepino aí tem salmão eu recuperei um pedacinho de uma manga aí aqui tem cani o salmão e o pepino aí gente é o seguinte eu enrolei meu tapetinho aqui nesse rolopaque né filme plástico e peguei ó a folha de nori quando vocês pegarem ela tem dois lados um áspero e um mais lisinho mas você sempre vai colocar o lado brilhante o lado brilhante para baixo sempre e o áspero você coloca para cima tá e aí agora vai pegar então molhar a mão na água só um pouquinho só para o arroz não grudar vai pegar uma quantidade ó molhar a mão inteira aí vocês vão pegar uma quantidade de mais ou menos é uma bola de uma bola ó de mais ou menos pode ser um limão depende do tanto que vocês querem tamanho de um limão ou de uma laranja vocês vão colocar no centro e vai espalhar aqui no centro acho que eu vou colocar até um pouco mais ó espalhou aqui no centro aí vocês vão fazer o seguinte vai espalhar daqui para lá daqui para cá tá ó vamos espalhar isso aqui do meio para as laterais não precisa estar apertando o arroz tá se faltar igual faltou no meu acho que eu poderia ter colocado um pouco mais vocês vão espalhando tá até coisar a folha inteira olha gente a gente está fazendo em casa não é uma coisa profissional então nós colocamos aqui o canne né só cortou ele ao meio e colocou aqui um ao lado do outro e eu vou incrementar geralmente esse não tem correntes mas eu vou incrementar um pouquinho então vou colocar aqui só uma fitinha e agora é a hora de enrolar pega aqui ó do jeito que eu estou fazendo e e ó vai enrolando tá enrolando com a ajuda do tapete vai fazendo assim com a mão ó pra poder ele ficar certinho ó não tem necessidade de virar tá gente mas como eu não sou profissional eu vou virar aqui só pra me ver ó vai tentando fazer o formato mesmo bonitinho do sushi não precisa apertar tanto é só mesmo pra ele ficar certinho olha só gente deu certo olha gente pela primeira vez que eu faço isso ficou muito bom ó aqui ficou nas pontas ficou meio desfalcado né mas isso aqui a gente vai comer mesmo aqui em casa então não tem importância nenhuma e agora gente com a faca bem afiada ou de serra a gente vai cortar pra poder fazer o sushi tá gente o Jesus tá cortando aqui eu esqueci de mostrar pra vocês tanta emoção mas ó ele cortou no meio depois cortou no meio de novo e no meio de novo agora ele vai cortar no meio de cada um desses pedacinhos e sempre gente molha a faca e limpa ela tá sempre porque senão gruda e acaba ficando feio seu sushi mas olha só gente que gracinha ai que emoção é bom limpar a faca né não é até em casa mesmo ai tô muito feliz deu certo esse aqui é o de cani né como eu falei pra vocês que eu mostrei aí ai que emoção ó ele molhou a faca limpou e molhou a faca assim o arroz não gruda na faca e na hora de cortar o próximo não fica se pedaçando essa aqui é a ponta né que tava meio desfalcado que eu falei pra vocês mas ó gente super fácil nossa que maravilha gente agora eu fiz aqui com salmão e cream cheese gente ó ficou assim esse aqui é de salmão e cream cheese esse aqui é de manga esse é de cani esse aqui é de salmão cream cheese e pepino os sashimis né e ai tem um desse aqui no sushi no sushi mesmo tem um desse só que ele é mais bonitinho ele é o salmão é mais cortadinho esse aqui tava um pouquinho quebrado então eu só dei uma ajeitada nele aqui coloquei cream cheese no meio esse aqui ficou mais bonitinho esse aqui é que é enrolado com pepino leva arroz e o salmão por cima só que como o arroz acabou a quantidade foi pouca é eu fiz desse jeito aqui porque sobrou muito salmão tá a pele do salmão Jesus fritou ela gente ó depois de pronto então deixa eu mostrar assim o gerazão pra vocês eu acabei colocando uma geleia de maracujá que eu tinha aqui ela tá um pouquinho azeda mas não tem importância então ó gente como sobrou o salmão já picado o cane já picado então eu trouxe pra cá pra onde a gente vai comer as crostinhas né da da pele do salmão cream cheese aí faz uma mistura louca aqui aí o shoyu tá aqui ó e aí dá tudo certo pra não desperdiçar então é isso gente deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês que eu acabei de esquecer e não falei vou dar algumas considerações finais aqui sobre essa fazida aí do sushi ó se vocês forem fazer em casa na hora que vocês estiverem fazendo a caldinha ali do é como é que chama do vinagre de arroz com o açúcar e o sal gente vem um cheiro muito forte mesmo muito mesmo então é super normal tá não pega não fica o gosto estranho no arroz tá então esse cheiro é normal tá bom é outra coisa que eu queria falar pra vocês é sempre colocar mais pra beiradinha né porque acaba que fica se você não colocar muito na beirada ele vai acabar que é desperdiço nori né no caso porque vai ter que cortar aquela parte ali que não tem arroz então sempre chega pras beiradinhas mesmo que na hora de enrolar ele saia um pouquinho mas pelo menos vai aproveitar bastante a folha de nori tá é outra coisa que eu queria falar pra vocês se vocês forem fazer com a manga a manga ela tem que tá mais firminha tá ela é mole madura demais não dá certo fica com gosto ruim tá gente uma outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês é o seguinte é quando vocês forem preparar é o arroz pra colocar ali no nori sempre molha as mãos porque ele é um arroz que gruda bastante então sempre deixa as mãos molhadas pra você conseguir manusear o arroz tá outra coisa que eu esqueci de mencionar é que quando vocês for colocar a caldinha é coloca aos poucos tá coloca aos poucos e vai misturando bastante porque quanto mais você mistura mais ele vai tipo grudando sabe então coloca um tanto mistura bastante coloca o outro tanto mistura bastante até você dizer que a consistência tá meio não vou falar grudenta mas que você consegue fazer uma bolinha com com aquele arroz tá gente hoje eu não vou fazer o frito porque o arroz acabou e já tá muito tarde né porque eu saí do serviço daqui agorinha então já tá muito tarde tipo já são deixa eu ver já é quase meia noite então já tá muito tarde eu vou deixar pra fazer o frito um dia que eu não tiver trabalhando tá mas não tem segredo o frito vocês vão fazer a enrolar né o o de salmão salmão e cream cheese vai enrolar ali bonitinho e aí depois que já tiver enrolado vocês vão fazer uma massinha de água e farinha ela tem que ficar meio pastosa pra líquida mais ou menos e vai passar na farinha panko e fritar normal até ficar douradinho não tem segredo nenhum tá então esse foi o vídeo do sushi vocês viram que é fácil não é difícil eu achei que ia ser muito muito difícil mas não foi foi até fácil de fazer é claro que tem técnicas né os meus aqui por exemplo as pontas ficaram muito sem recheio então é conforme vai fazendo que a gente vai aprendendo né e falei da próxima vez fazer muito arroz ok a medida que o Jesus usou que eu falei pra ele usar não deu não mas então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo os próximos que eu for fazer eu vou mostrar pra vocês principalmente pra ver né esse feedback aí pra ver se eu consegui ou não melhorar então é isso como eu falei eu espero muito que vocês tenham gostado é a gente então agora vai comer né porque já tá muito tarde e é então é isso gente fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau